Aí é, pessoal do Coqueiral revoltado, não pagou o auxílio aí, cortou o auxílio. Aqui não tem nenhum vagabundo, nenhum vagabundo, nenhum nóia, nenhum marginal, nenhum ladrão, nenhum graficante, mas tá vindo chegando dando tiro, não existe isso não gente, chega dando tiro assim nas coisas, não tem nenhum vagabundo, não, eu só quero justiça, sou a bota do meu tio, isso não pode ficar impune não, não é assim que se faz não gente, isso não deve, não pode ficar impune não, não precisa chegar atirando não. Justiça, 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 justiça. Queremos justiça, olha como foi que deixaram as pernas dele, olha como foi que deixaram ele, que nem um cachorro, que nem um cachorro, velho, a pessoa... Pior do que um cachorro, acho que nem um cachorro merece isso, nem um cachorro merece isso. Porto Dandas agora, tá fechado.